Olá pessoal, me chamo Leonardo, sou consultor técnico industrial da Balmer e hoje eu estou aqui em Juiz Rio Grande do Sul na fábrica da Balmer para apresentar mais um equipamento para vocês JoyTig 203P Um equipamento que trabalha monofásico 220 uma tomada simples aqui, padrão brasileiro, 3 pinos então consigo soldar com ela o processo Tig DC para a aço carbono inox, corrente contínua e também o processo eletrodo revestido vou fazer a ligação do equipamento, então o botão de ligação é na parte traseira da máquina então o equipamento já encontra-se ligado vou mostrar um pouco do painel dela aqui do lado esquerdo, primeira função então eu tenho o eletrodo revestido depois já tenho o processo Tig por alta frequência, ou seja, a abertura de arco por alta frequência onde eu preciso apenas aproximar da peça que eu vou soldar apertar o gatilho e a máquina já sai soldando depois eu tenho lift arco, então para abertura de arco no processo Tig onde eu toco o eletrodo do sistema na peça e abro o arco e eu continuo na soldagem mais abaixo aqui então eu tenho a função spot, que é ponteamento modo pulsado e aqui eu deixo no modo convencional para soldagem de processo Tig aqui no outro lado eu tenho então o modo 2 tempo e o modo 4 tempo modo 2 tempo, onde eu pressiono o gatilho e mantenho pressionado até finalizar meu cordão de solto modo 4 tempo ou automático, onde eu dou um toque no gatilho e solto a máquina permanece soldando quando eu quero finalizar o cordão eu pressiono o gatilho e durante 3 segundos solto, ela para de soldar agora eu vou mostrar como faz o ajuste do equipamento então aqui eu vou determinar se eu vou soldar eletrodo revestido ou Tig aqui nesse caso eu estou soldando Tig com alta frequência então para mim determinar esse gráfico aqui como que eu faço eu pressiono esse botão, ele vai mudando então a primeira função que eu tenho é o pré-gás então eu determino por tempo, quanto tempo eu vou soldar o pré-gás funciona da seguinte forma eu faço a abertura de arco, eu determino um valor aqui por exemplo de 0 a 5 segundos ele vai permanecer durante esse tempo saindo uma vazão de gás protegendo meu eletrodo tungstene, protegendo o início da minha solda após esse período ela vai fazer a abertura de arco então conforme o valor que eu deixar aqui vai ter a pré-vasão de gás a próxima função então é uma rampa de entrada então é onde eu faço um pré-aquecimento do meu eletrodo revestido então eu determino por amperagem a próxima função é uma rampa de subida em seguida eu tenho a minha corrente de topo que é onde eu vou executar minha soldagem eu vou determinar um valor e a partir disso a minha máquina vai executar essa soldagem depois eu tenho a minha rampa de descida então eu também determino por segundos quanto tempo eu quero que ela permaneça naquela rampa aqui uma corrente final uma corrente de acabamento onde eu vou fazer a execução do meu final de cordão para ter um acabamento perfeito e depois eu tenho o meu pós-vasão de gás ou seja, eu terminei meu cordão de solda vou aproximar o meu bocal, permanecer com ele próximo à minha peça ele vai dar uma pós-vasão de gás onde ele vai proteger o eletrodo tuxitênio e também a peça que eu acabei de soldar então agora eu vou mostrar como faz o ajuste do modo ponteamento então eu vou colocar ela em spot aqui ponteamento e aqui eu vou determinar um tempo então quantos segundos ele vai ficar para fazer o ponteamento eu determino um valor ele vai fazer executar a soldagem naquele período e após isso ela vai parar aí eu preciso pressionar o gatilho novamente para ela seguir executando então essa é a função ponteamento então aqui também nesse equipamento eu tenho o modo pulsado então quando eu habilito o modo pulsado libera alguns outros valores no gráfico aqui para eu fazer o ajuste então a primeira função é o pregás que eu já ajustei anteriormente aqui eu tenho uma rampa de subida aí aqui eu tenho a minha corrente de base então eu vou determinar aqui 50 por exemplo e aqui eu tenho a minha corrente de alta então minha corrente de topo eu vou determinar 100 amperes por que 50 na base e 100 no topo? porque a máquina precisa fazer uma média então eu sempre coloco o menor valor na base se é 100 amperes 50 na base e assim eu vou aumentando conforme a amperagem então aqui a porcentagem aqui você chama ciclo de trabalho então aqui eu botei o valor de 50 por exemplo então metade do tempo ela vai ficar em corrente alta metade do tempo em corrente baixa então esse é o ciclo de trabalho do equipamento aqui eu tenho então a frequência do pulso conforme eu vou aumentando aqui eu vou ter mais pulsos durante a soldagem então no modo pulsado eu vou fazer 4 ajustes então corrente alta, corrente baixa, ciclo de trabalho e frequência do pulso os demais ajustes seguem os mesmos mais uma função desse equipamento então ela solda eletrodo revestido então eu vou fazer a seleção o primeiro ali é eletrodo revestido então aqui eu tenho a minha amperagem que eu vou determinar conforme a espessura da chapa conforme o diâmetro do meu eletrodo e eu tenho alguns ajustes que eu consigo fazer nela como hot start e arc force então eu tenho as duas funções de pré ajuste no equipamento então agora eu vou fazer a conexão da tocha e do cabo up então aqui eu tenho o meu gatilho a tocha e o gás então aqui sempre cuidar para ligar no borne negativo que a tocha tiga e a gente liga no negativo conexão de gás e o meu gatilho e o meu cabo obra ligo no borne positivo e o equipamento está pronto para soldar esse equipamento aqui então eu também consigo soldar eletrodo revestido com ele então aqui eu tenho um porta eletrodo vou fazer a conexão no borne positivo aqui então eu tenho o meu cabo obra ligo no borne negativo e o equipamento está pronto para soldar para acompanhar novidades e lançamentos sigam nossas redes sociais se gostou desse conteúdo comente com seus amigos e compartilhe